Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sente este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sente este verão A ação, dê o clique da claquete Presta atenção a este show de marionetes Onde histórias são vividas, conduzidas No teu ecrã, dia a dia refletida Está na hora de novas aventuras As aulas terminaram, o verão é de loucuras Aperta bem o cinto e entra na viagem Neste mundo alucinado Onde tudo é miragem Neste verão eu estou afim Sinto que algo vai acontecer Deu o que der eu vou curtir Com o meu pito voltar-se bem Soltar a energia em mim Check, check, yeah Sempre que o calor apertar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sente este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sente este verão Azul 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 O ambiente é sempre na descontra Com tanta comida e bebida não há quem fique pela montra Saber que tens alguém com quem contar Os bons momentos que podes partilhar Juntos sorrimos, cantamos, dançamos E até os momentos tristes partilhamos Este verão eu estou a fim Deu o que der eu vou curtir Como eu pi voltasse bem Soltar energia em mim Sempre que o calor apertar Na praia eu vou estar Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Sente este verão Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Recebe o meu amor Sente este verão E o meu irmão senta esta batida a dizer-te ou não Não digas que não gostas Não digas que não gostas sem ouvis com atenção Balança o teu corpo até ao chão Devagarinho Dá-me esse teu calor Eu quero um verão azul Recebe o meu amor Recebe o meu amor Recebe o meu amor Sente este verão Azul 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 Amém.